Para o Senhor Outro dia eu ouvi alguém falar Que Jesus Cristo era o principal Que Jesus Cristo era o melhor E eu disse, meu irmão, você está enganado O reino de Deus não é como a presidência dos Estados Unidos Aqui o Bill Clinton é o mais importante Lá não tem segundo lugar, não tem vice-rei Jesus não é o mais importante, ele é o único É o único Que é digno De receber A honra e a glória A força E o poder Ao Deus eterno e imortal Invisível, mas real A Ele Ministramos O louvor Só vocês agora, comigo Ao único Te receber Te receber Te receber É forte, a honra e a glória A honra e a glória A força e o poder Ao Deus eterno e a glória Ao Deus eterno e imortal Ao Deus eterno e imortal Invisível, mas real Invisível A Ele Ministramos o louvor Exaltamos a Deus eterno e a glória Levante as duas mãos agora Exaltamos a Ti Exaltamos a Ti Minha reis A Deus eterno e a glória agora, ao único, bem forte, ao único que é digno, recebe Senhor, recebe esses louvores Pai, é tudo para a honra e clara do Teu nome, a força e a força e a força e a força não se Usicais de ter Vídeo, endless louvor Exaltamos a Ti, as Tuas mãos pra cima Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti